Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem conhece esse peixe aqui? Diga aí nos comentários quem conhece esse peixe. Para falar a verdade, eu não sei o nome exato dele, a gente conhece aqui por nome popular como que risão. É só o nome popular daqui da região. Esse não é nem o nome popular dele mesmo. Eu não sei que peixe é isso. Porque assim, é um peixe que ninguém consome. O pessoal não gosta de comer, ele tem um cheiro muito forte. Tem esse aqui. O bicho me molhou todinho, seu arrombado. Calma, doido. E aí o tópico que o bicho é saliente. Pronto. Olha aí. Olha o perigo. Olha o perigo de mexer com um bicho desse. Tá vendo aí que ele se segurou na canoa? Ele aperta sem dó. Não tem dó não. Isso aqui é serrilhado. Muito. E aí se a pessoa ver aqui, onde vai a mão aqui. Aqui pega. Ele aperta. Olha. Olha. Trava. Olha. E não sai. Olha o jeito que é a boca dele aí. Barriga. Tentada. A lateral dele aí. Olha esses espinhos aí. É só casca. A pessoa não come. Pouca gente que come. Coloca. Ele gosta mesmo aí. E trava a mão dos outros. Olha. Ele quer essa coisa. Aqui ele pega em anzol. Pega em rede. Pega em rede. É um problema. Muita gente mata o bichinho quando pega em rede. Só porque ele trava isso aqui na rede. Aí dá muito trabalho pra tirar. O pessoal quebra isso aqui. Mata o bicho. E nem come. E ele é um peixe até raro de se encontrar. Não é muito. Difícil de. Não é muito fácil achar ele. E fiz pegar ele. Ainda bem. Porque. Só dá trabalho mesmo pra tirar da rede. Esse aqui eu vou soltar ele daqui a pouco. Acho que ninguém vai querer ele não. Olha aí. As babatanas dele. Que risão. Que a gente chama. Aí então pessoal. Se algum de vocês ver. Muito cuidado. Olha a zoeira. Ó. Muito cuidado com isso aqui. Porque. Se ele imprensar seu dedo aqui. Já era. Vai. Vai te fazer. Muita dor. Você vai ficar bem triste. Viu. Você vai chorar bastante. Porque dói. Dói de cagar mesmo. Não é brincadeira não. Olha aí. Na madeira. É o jeito que faz. Róia madeira. Agora imagina o dedo do ser humano. Ele garra mesmo é garrando. Opa. Olha aí. Olha a situação que essa coisa faz. Aí isso aqui garra no seu dedo. Como é que fica. Pois é. Aqui nós estamos na Amazônia. E tem esse bicho aqui. Então você vem pescar na Amazônia. Viu esse bicho aqui. Cai fora. Não tem que pegar ele. Porque se você pegar errado. E ele travar seu dedo. Você vai cagar. Viu companheiro. Você vai cagar na hora. Porque. Que dói. Essa. Essa aperta aí. Você não vai gostar não. Essa aí pessoal. Quem sabe o nome dessa coisa aí. Desse peixe. Deixa no comentário. E até a próxima. Deixa no comentário.